Fala, Reda-alunos! Reta final da redação do Enem de 2021 e hoje eu quero trazer pra vocês palavras que você deve evitar na hora da redação, porque a gente sabe que tá frio na barriga, você não sabe mais quais palavras usar, lembra da Chay falando, não repita palavras, tem uma boa escrita, isso melhora a pontuação. E vem a questão, o que eu devo evitar? Porque saber o que você não pode escrever na hora da redação também te ajuda muito. Aproveita que você tá aqui comigo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixa aqui o seu comentário de algum assunto que você quer que eu traga aqui pra vocês pra falar sobre a redação do Enem, né? Tem uma playlist aqui bem legal, onde eu trago várias dicas, vários usos, tudo muito importante pra essa construção da redação. Você também não pode esquecer que a nossa plataforma, o Redação Online, é a plataforma de correção de redação. E com a correção, você consegue saber certinho, por professores que também corrigem o Enem, exatamente o que você precisa melhorar na sua redação, de qualquer concurso, tá? Independente da banca, aqui nós corrigimos pra você a sua redação. Redação, com correção, você consegue chegar aí na sua melhor nota. Porque sem saber o que errou, você não melhora, né? Por isso é tão importante estar aqui junto conosco na sua correção. Pra gente começar, então, essa ideia do que você não deve escrever na redação. Primeira situação, primeira delas, tá? É você usar palavras muito difíceis. Ou seja, palavras que não são do dia a dia. Como definir palavras que não são do dia a dia? Palavras que você não ouve no jornal, palavras que você não lê comumente num artigo, ouve numa reportagem, lê numa postagem, tá? Então, você tem que fazer um filtro aí, porque numa dessas, o corretor do Enem pode não achar, não saber o significado, porque ele não é um dicionário ambulante, é um corretor de redação, o significado daquela palavra. E aí, não fica muito adequado, tá? Então, tem que dar uma cuidadinha aí com palavras muito difíceis. Enfeitar demais não é o que o Enem quer. O Enem quer que você debata os assuntos, que você argumente, que você tenha posicionamento. Mas, o buscar uma palavra que não é do dia a dia não vai te acrescentar em nada. Então, não se apegue a isso, não gaste energia com isso. A segunda situação que você não deve usar em relação às palavras são gírias, interjeições, falas do dia a dia. Dependendo da sua região, você pode usar muito, tipo assim, cara, daí, isso aí, mano. Olha só, gírias. Tudo que for regional, você não pode usar. Tudo que for comum, tá? Na sua fala do dia a dia com amigos, por exemplo, ou no WhatsApp, não. Por quê? Vai ser considerado um erro. Muitos termos desses existem na fala do dia a dia, mas não existem para a redação. Então, gíria, interjeição, modos de falar do dia a dia evita. Outro ponto são as abreviaturas, né? Se você escreve VC numa conversa de amigos, é uma coisa. Mas, na redação, você não vai abreviar nada. Nada. Ai, Shai, mas eu gostaria de abreviar um senhor. Não, você vai escrever senhor. Que me cabe muito aí a redação, né? Ou você vai querer escrever a... Qualquer... Nada, tá? Ah, atenciosamente, at.te, porque eu aprendi lá no TikTok que o at.te. Não. Nada. Você não vai abreviar palavras. A redação é um momento de exposição. Não é um momento aí de abreviar, tá? Então, cuida com isso. Nessa sequência, diminutivos e aumentativos. Você não vai escrever palavras no diminutivo ou no aumentativo. Ai, casinha, ministériozinho, o governinho. Não. Não. Você não vai dar esse foco. Ai, Shai, mas eu quero muito dizer que eu gostei daquilo. Então, ele foi um presidentão. Não. Entendeu? Você não vai usar diminutivos nem aumentativos. Nem pra melhorar, trazer característica para alguém. Não. Se você quer dizer uma característica positiva, você busca uma palavra. Ele foi um bom administrador, tá? Uma boa pessoa, um mínimo. Enfim. Você não vai... Corta. Não vai usar nem diminutivos nem aumentativos. Nem entre aspas, nada disso. Outra dúvida que vocês sempre me trazem é a ideia do estrangeirismo. Shai, eu posso ou não posso? Não pode. Você só vai usar uma palavra estrangeira, se for, para mostrar que aquele termo tem algum significado e importância. E você vai usar entre aspas e vai trazer a estratégia de definição. Traz entre aspas e diz o que é esse termo, o que ele significa, quem é, por que dele. Tá? Então, você só vai fazer isso se tiver um propósito com aquele termo. Você não vai ao decorrer, por exemplo, da redação. Olha que chulo. Falar assim, ah, porque o boy brasileiro não quer relacionamento sério. Vai que cai aí sobre ser feliz sozinho, né? Sobre a ideia das pessoas estarem ficando solteiras e você vai trazer. O boy brasileiro não quer relacionamento sério. Gente, zerou, acabou. Tchau, redação para você. E, por fim, a última coisa que você não pode escrever na sua redação é a ideia de generalizar. Já pensou falar assim? O brasileiro não sabe votar. A sociedade não tem solução. Você generaliza um pelo todo. Tá? Também não. Você não pode generalizar. Está proibido. E são termos muito importantes que aparecem muito nas redações ali. Nas redações, sabe assim, de 300 para baixo? Então, você vai fazer uma boa redação. Então, cuida e não cometa nenhuma dessas palavras, nenhum desses erros, nenhum desses termos que eu trouxe aqui hoje para vocês. Eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Não esquece de me acompanhar aqui no Redação Online, lá no TikTok, cheio de dicas para vocês. Reta final. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto